Magazine tá de volta, agora são 4 horas e 11 minutos, dá uma olhada na nossa mesa. Aí você olha e diz, Mica, mas tem tanto ingrediente simples aí, carne moída, aquela verdurinha de casa, aí pra cá tem um leitinho, né, uma margarina, e do canto de casa, chega pra cá, meu cinegrafista, pra gente mostrar, tem batata, aqui, um molho de tomate, como é que você vai transformar isso numa receita tão boa, assim, com cara de festa, igual a que a gente tem ali, parece uma lasanha, parece uma coisa, né, um prato mais requintado, não sou eu que vou preparar ela, não, é uma almôndega de forno, e a Shirley, chega pra cá, Shirley, Shirley, pela primeira vez no Magazine, né, Shirley? Primeira vez aqui. Olha, seja muito bem-vinda, viu? Muito prazer te conhecer, Mica, pessoalmente. Ô, prazer todo meu. Shirley, essa, boa tarde, essa tua almôndega tá com uma cara, né, de uma coisa, não tá? Ah, de uma cara mais requintada, assim, é uma invenção sua mesmo? É, é uma invenção da minha cabeça mesmo, assim, eu queria algo especial para Natal, né, e aí eu resolvi fazer as almôndegas, assim, criando um prato diferente em casa, eu gosto do diferente, Mica, eu gosto. E pelo que eu percebi, você gosta também de preço baixo, de gastar pouco na hora de fazer uma receita gostosa. É, é muito econômico. É, porque aí você usou a carne moída, aí você pode preparar no seu domingo, não precisa nem esperar até o Natal, mas se no Natal a granada estiver muito boa, dá para preparar também isso daqui, né? Fica com uma cara super boa, assim. Vamos começar? Então vamos começar. Eu vou calçar aqui a mão ainda com a luva. Ah, colocar a luva. E aí nós vamos começar a trabalhar com a carne, tá bom? Aqui você tem uma carne moída, a pessoa pode usar a da preferência. Isso, normalmente assim, você já, eu pelo menos, eu gosto de comprar a peça inteira e peço para moer no açougue. Então assim, comprar uma carne boa também, né? E eu vou te contar uma coisa, nesse período a gente encontra aqui em Manaus muitos açougues, casa de carne, supermercado fazendo promoções. E quando você compra a peça inteira para mandar moer, ainda sai mais barato ainda. É, eu prefiro assim, você compra uma carne com qualidade, né, num preço acessível. Aí nesse caso aqui, como eu preparei aqui já, ela limpa, né? Então essa carne, ela já está limpa, tá? E aí agora a gente vai acrescentar os temperinhos. Normalmente a dona de casa, quando faz comprinha, sempre tem os temperinhos extras, né, Mica? Assim, pimenta do reino, cominho, são os temperos mais tradicionais. Então a gente vai aqui fazer da mesma forma, de uma forma tradicional, que a dona de casa não tenha dificuldade de preparar, tá bom? Então aqui vai primeiro o sal, você tempera o sal a gosto. E aí tem que ter cuidado, porque se você for usar um outro tempero que já vem a sal, alguns temperinhos desses que a gente compra já vem sal. Na verdade é, o sal, o sal proporcional só por conta da carne mesmo, para ela não ficar tão insosso. Aqui é o temperinho de páprica, eu adoro páprica. Você põe a gosto, tá? Não tem uma medida certa de tempero, não. Na medida que você quer temperar a sua carne, você põe a gosto. E aí às vezes a dona de casa tem aquele temperinho, que já é o tempero que ela prepara em casa também, né? É, ela também é. Tem gente que bate no liquidificador, faz seu próprio tempero, pode usar também, né? É, eu prefiro também elaborar assim do meu jeito. Então cada um também trabalha da sua maneira em casa, né? Aqui tem sal e os temperinhos. E agora eu vou acrescentar a verdura. Normalmente eu corto ela em tipo vinagrete. Eu acho que todos conhecem, né? Se puder mostrar aqui, né? É, tudo amildinho. E sempre o básico, pimentão, cebola e tomate, tá bom? Então aqui eu vou misturar já junto com essa carne crua, todas as verduras junto. E aí é legal porque o pimentão e o tomate principalmente, eles dão um sabor diferenciado. É, dão um sabor diferenciado. E aí, como é uma verdura também tradicional, ela pega muito sabor na carne também, né? Pra mim, a comida tem que ter a verdurinha básica. Agora a gente sabe que tem gente que não gosta da cebola, tem gente às vezes que não gosta do pimentão. Normalmente as pessoas não gostam de cebola, né? Tem muita gente realmente que eu me deparo e não gosta de cebola. Mas a cebola que dá o tchan na carne, o alho também, é muito interessante você usar. Na sua carne, você tem filho, Chile? Eu tenho um garotão de 15 anos. E ele gosta de cebola? Ele come tudo, na verdade. Come tudo? Ô, coisa boa, hein? Agora eu vou contar uma coisa pra vocês. Que é um segredinho que eu usava lá em casa quando a minha era pequena. Não gosta de cebola? Rala a cebola no ralo grosso. Isso. Que se perde ali no meio. Às vezes a gente perde. Normalmente você, eu pelo menos também, se você tiver, né? Condições de ter em casa, um processador. Aqui, pra dar mais tempero na carne, eu preparei aqui esse molhinho de tomate, né? Normalmente você pode encontrar em supermercado o molho pronto em sachê. Ou caixa, né? Mas como eu gosto muito de cozinhar, eu prefiro temperar o meu molho. Então aqui eu bati, né? O tomate. E aqui também tem cebolinha. Tem todo o tempero. Mas é pra pegar mais sabor na carne, tá? E até os pedacinhos, eu achei que tinha bacon aí, sei lá, né? Não, é. Mas é cebolinha mesmo. Do mesmo jeito. Cebola, tomate, pimentão. Então assim, o molho de tomate também é a gosto e você usa da sua preferência. Tá bom? Aí aqui, pra pegar mais sabor e mais liga também na carne, né? A gente vai temperar aqui, vai misturar bem isso pra eu poder fazer o formato de almôndega, tá? Aí a gente percebe que tá molhadinho. É. É assim mesmo ou você vai acrescentar algum ingrediente seu? Não, não mais. Não precisa. Porque como ela já tá úmida, é o ponto certo pra fazer as bolinhas de almôndega, tá? Uma outra ocasião, uma pessoa me sugeriu que eu usasse ovos pra fazer liga, né? Ou farinha de trigo, eu pensei nisso também. Eu acho particularmente desnecessário, porque ela vai ficar no formato de bolinha e a proteção dela vai ser exatamente lá na frente que a gente vai montar a batata, tá bom? Ah, entendi. Vai ter uma batata ali no meio pra não deixar ela se manchar. É, tipo assim um... E também tem uma coisa, né, Sheila? Essa almôndega, ela não vai fritar. Tá, então ela não precisa, né, aquela preocupação pra ela não perder a forma, porque ela vai pro forno pra ficar baratinha. Isso, isso. E ela não... Como ela não leva água, normalmente assim, quando você faz uma almôndega simples na panela, acaba que ela se desintegra, né? Ela quer virar só o picadinho, né? Ela quer virar o picadinho, isso mesmo. E acaba que quando você põe ela sequinha, que ela não vai ter contato com água, o líquido da carne mesmo vai soltar e dá o preparo do cozimento, tá bom? Tá bom. Então aqui a gente vai fazer já as bolinhas. Eu vou precisar... Você precisa do pirex, como diria minha avó? É, do refratário. Não é pra Betta e refratário, você precisa do pirex? Do refratário. Aqui. Esse temperinho você vai usar ainda? Não mais. Eu vou tirar só pro pessoal de casa ver melhor aí você fazer. E aí ela já tá começando a formar. Aí as almôndegas você faz, né, almôndega normal, almôndega bem generosa. Ou essa é mesmo, essa é a almôndega família já, né? Aquela bolinha pequenininha, mirradinha. E, Mica, eu vou precisar, na verdade, de um prato pra eu colocar as almôndegas, porque aí eu vou colocar no refratário arrumando. Aí eu vou mostrar aí como já monta a almôndega. Aí eu quero te perguntar uma coisa também. Aqui. Vou colocar aqui pro seu lado, que você já colocou as prontinhas. Então aqui, ó, você prepara as bolinhas. Muito prático. Ainda mais eu que gosto de fazer docinho, sabia, Mica? Aí você já tem a prática. Aí eu já tenho a prática do brigadeirinho, né? Quem faz brigadeiro quase todo dia. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você de casa. Agora são 4 horas e 19 minutos. Daqui a pouco eu vou ler os recados do Facebook, tá bom? Então você entra lá na página do Magazine TV Acrítica do Facebook. No Instagram a gente não tem página. A página é da TV Acrítica Oficial, tá bom? TV Acrítica Oficial no Instagram. E no Facebook é Magazine TV Acrítica, combinado? Eu vou ler daqui a pouquinho os recados que chegam aí no Facebook. Então ainda dá tempo de você mandar o seu recado, manda sua foto em casa, tá a criançada assistindo TV, tá bom? Que daqui a pouquinho eu leio. E aí quem sabe eu não leio sua mensagem também. E daqui a pouquinho tem prêmio também. 50 reais pra quem acertar a música, tá? Olha, rapidão você faz mesmo. Já fez 4 almôndegas ali. A gente tem que ser prático na cozinha, né? A cozinha, ela é de uma certa forma assim, terapêutica, né? Ninguém quer perder um tempão na cozinha, né? E aí você também já fica ansioso pra comer logo, né? Eu pelo menos assim, quando eu sinto fome, eu não tenho, sabe, aquela preguicinha de cozinhar, não. No momento mais cansaço que eu tenho, tudo que eu quero comer, eu chego na hora, eu faço. E de repente mata a fome e pronto, já resolveu o problema. Às vezes é mais rápido que sair pra comer. Daqui que você sai, você peça, né? É, é muito melhor você comer uma comida saudável feita em casa, né? Quem gosta, né, de cozinhar. Shirley, me fala uma coisa. Você vai preparar ainda o molho branco, né? É, eu vou preparar o molho, que é pra justamente ela dar um mergulhinho no molho branco. Pra ficar assim, com aquela cremosidade. Ela vai ficar na piscininha. E outra coisa que eu quero saber, a pessoa tá em casa, tá no domingo, então chega hoje à noite, quer deixar as almôndegas preparadas pra colocar o molho amanhã só. Por exemplo, ah, eu quero preparar hoje pra amanhã, quando eu chegar, eu só preparo o molho e coloco no forno, ou só coloco no forno. Qual é? O que você recomenda? Deixa a almôndega pronta? Isso, como eu tô fazendo aqui, esse passo aqui, ó, do jeito que ela tá dentro do prato, você pode colocar, envolver ela no filme e guardar na geladeira. Agora o molho deixa pra preparar na hora, né? Só na hora, é. Só serve se for na hora, até porque ele tem que tá bem líquido quando ele tá quentinho, porque quando ele esfria, ele pega uma consistência gelatinosa devido ao amido, né? Ah, é, tem razão. Aí vai ficando grossinho demais. E a batata também já pode deixar cozida. É, aí você já, na verdade, assim, eu gosto de cozinhar almôndega, ela não tem problema de você preparar, envolve num filme e guarda na geladeira. Pode passar dois dias, pode... Até mesmo, a almôndega, ela dura muito tempo no congelador. Durante uma semana, você vai preparando, né? É, pode congelar, tá, né? Aos solteiros, né? Prepara aqui, ó, umas oito almôndegas, deixa no congelador e vai preparando no dia a dia. Bom, a Shirley, Shirley, deixa eu ir lá pros comentários de Facebook. Aí você pode, adiantando só o tempo. Não pode colocar o molho, pro pessoal só ver como o molho vai pro fogo. Porque enquanto eu for pra lá, ninguém perde nada. É só o tempo do molho engrossar. Isso, deixa eu assar, é, deixa eu preparar aqui. Deixa eu tirar aqui pra você. Tirar esse daqui. Vamos aqui para o molho. Só o molho, aí você vai dar uma misturada fora do fogo, né? É, aqui tem, contém apenas uma colher... É o amido. ...de sopa de amido, tá bom? Então é necessário, porque o molho branco só pega a consistência com o amido, né? Nesse caso aqui do molho branco, tá? Eu gosto de utilizar o leite em pó. Pra poder fazer tipo um migalzinho mesmo. Sabe aquele migalzinho de bebê, migo? Sei. Vou deixar aqui, inclusive eu adorava quando era criança. Vou deixar uma colher menor aqui, porque algumas vasilhinhas não entram nessa colher aí. Tá. Pronto. Aí aqui eu já ponho também. Aqui apenas uma colher também de sopa, de margarina. Eu já ponho tudo junto. Na hora que eu for mexer, eu já misturo tudo junto. Aí mistura e vai acrescentando a água, tá? Ah. Você faz essa misturinha toda fora do fogo. É, eu prefiro fazer assim pra não embolotar, né? E é legal pra pessoa que tá aprendendo a cozinhar. Muita gente assiste o magazine e diz, ai, Mica, não sei cozinhar. Não sei cozinhar. Você que não tem muita experiência, mistura logo tudo. A chance de dar errado no fogo é muito menor. Isso mesmo. Eu prefiro assim, porque você já mistura o ingrediente essencial, que é amido, leite e a margarina. E aí vai acrescentando a água aos poucos. E vai pro fogo, porque aí já dá a consistência que você espera, né? Que é o molhinho branco. Só isso por enquanto? Por enquanto só. Quando ele estiver já fervendo, aí eu vou acrescentar o queijo ralado pra dar um gostinho a mais no molho branco. E aquele creme? Ali é creme de leite? Aí eu acrescento também, por último, o creme de leite. Combinado. Vamos colocar isso pra cá. E aí eu vou já ali pra minha tela. Assim que você colocar no fogo, a gente já parte ali para os comentários. Posso usar esse daqui primeiro? Deixa eu ver. É melhor aquele de lá. Esse daqui? Isso. Então tá bom. Pronto. Aí aqui, qualquer coisa, você baixa um pouquinho. Tá, Shirley? Tá bom. Já volto pra o môndega de forno. Ela só vai deixar esse creme branco ganhar consistência. Vem pra cá, vem pra cá pro nosso telão, que eu tô doida pra ver. O que que esse povo anda escrevendo aqui, hein? No nosso Facebook. Vamos lá? Vamos ver, ó. O Milton Gomes. Manda um abraço pra mim, Milton Gomes, do bairro Santo Antônio. O Proclamar Top. Abraço pra você, Milton. Francisca Lucas. Diz, te adoro, Mica. Muito obrigada por esse carinho que vocês passam pra mim, viu? Mari Clay Anjos. Sucesso. A Josi Mota. Linda, você arrasa. Olha, vocês me façam companhia aqui nessas manhãs, viu? Se não, eu vou rogar uma praga pra pôr nela de vocês queimar. Olha, Fátima Cavalcante disse o seguinte. Sucesso na carreira solo, Mica. Você faz um lindo trabalho, te adoro. Eu falei de manhã, foi? Foi, diretora? Ai, meu Deus. Já quero que vocês façam companhia pra mim até de manhã. Não, papo. É só de tarde mesmo. Olha, a Ingrid Cardoso disse. Linda, sucesso, Mica. André Adorado. Deus te abençoe, amém. Sempre linda, Mica. Uma pessoa maravilhosa, talentosa. Aí, assim, eu choro. Por favor, vocês sabem que eu sou mole pra chorar. Pessoa maravilhosa, talentosa, por sua ótima apresentação no palco do Magazine. A Marilene Moreira. Cheguei na metade da reportagem. Tem problema não, viu, Marilene? Vou até conversar com a diretora pra ver se a gente repete essa reportagem no final de semana. Elis, Rebeca. Sucesso, Mica. Avante. Com a força de vocês. Naya Silva. Boa tarde, Mica. Tenha uma semana abençoada. Eu que desejo pra você também, Naya. Cristiane Rocha. Boa, menina. Oh, se me der aça, eu vou mesmo, viu, Cristiane? Marilene Moreira. Quero o endereço do residencial para idosos. Olha, Marilene. Marilene foi a que disse que chegou na metade da reportagem. Vou entrar no Facebook e vou deixar aí o telefone deles pra você. Mas a gente vai repetir com certeza essa matéria no final de semana. Porque tem muita gente falando que tá interessada. Diane Duarte. Linda, maravilhosa. Beijo pra você, Diane. Ele e eu da costa. Você é demais. Boa sorte. Que Deus te ilumine. Amém. Letícia Amorim. Sucesso. Com toda certeza você vai continuar fazendo um excelente trabalho. Vida que segue. Beijo pra você, Letícia. Sheila Guedes. Boa tarde, Mica. Elza Nogueira. Mica, minha linda. Sempre falo que és minha preferida. Desejo a você bom trabalho e muito mais sucesso que você já faz. Obrigada, Elza. Olha, torcida. Vocês imaginam o quanto as mensagens de vocês? Eu leio tudo. Vocês imaginam não. Dana Henrique. Sucesso. E aí vem. Irian Machado. Boa tarde. Sucesso na sua trajetória. Sempre faça como sempre fez. Tudo muito natural e transparente. Ótima semana a todos nós. Amém. Márcia Santos. Boa tarde, Com Magazine. Davi Gabriel, de três aninhos. Manda beijo pra Mica. Ah, não. Vem pra cá, Gabriel. Eu tenho que mandar um beijo pro Davi. Um beijo, meu amor. Ai, eu não resisto nessas fofuras. Débora Debbie. Você é maravilhosa, Mica. Diego Lima. Que linda, Mica. Beijo pra... Ai, tem mais. Jusciele Florencio. Ótimo dia de trabalho. Afinal, você é capaz de muito mais. Adoro todos vocês da TV Acrítica. Amo todos os quadros. Espero um dia participar do Nart de Quero Mudar. Hum, ano que vem as inscrições, viu? Já começa a mandar mensagem. Dê o janeiro, você já fica mandando mensagem. A partir de 1º de janeiro, manda pra magazine arroba TV, é, magazine arroba acrítica ponto com. Tá bom? Já pode mandar a partir de janeiro. Muita sorte na sua caminhada. Muito obrigada, Jusciele Florencio, do bairro Santo Antônio. Toda vez numa visita lá nesse bairro, viu? Liliane Castelo Branco. Boas-vindas, Mica. Você também é muito competente. Brilhe muito, querida. Obrigada, Liliane. Suene Rodrigues. Boa tarde, linda. Nova Cidade ligada em você. Sempre arrasando, Mica. Beijo pra nova cidade. Isabela Rocha. Boa tarde, gata. Agora em solo, mas fazendo um bom trabalho. Gostei do gata. Ó, Edilane Nascimento. Boa sorte, Mica. Linda como sempre. Beijo, Edilane. Jufreitas. Mica, todo sucesso pra você. Beijos. Lidiane Marinho. Sucesso pra você, Mica. Viviana Avelaz Tomás. Boa tarde, Avelar Tomás. Boa tarde, linda. E a Valesca Santos, DL. Olha o que ela fez com a gente nessa tarde, segunda vez. Mandou a foto dessa fofura aí, o Davi Luiz. Ô, meu Deus do céu. Tá danado, não tá? Não dá vontade de apertar essa bochechinha? Beijo pra você, Davi Luiz. Beijo pra todos vocês. E continue mandando mensagem. A gente sempre vai fazer isso. Dá aquela paradinha pra ler aí o recado de vocês no Magazine TV A Crítica. Agora, Shirley, me conta. O nosso molho já ganhou consistência. Já, tá prontinho ali. Pronto. Posso tirar? Vai precisar de água? Não, não. Vou liberar aqui pro pessoal de casa ver tudo em detalhes aí. Vai começar agora a arrumar aqui no refratar. Pronto. Aí, no creme você já colocou o queijo ralado? Já, já coloquei todos os ingredientes. Um pouquinho de queijo ralado e o creme de leite depois que tirou do fogo, né? Isso. Aí, como eu separo uma quantidade, Mica, é importante lembrar. Deixa um pouquinho, né? Eu deixo pra finalizar o prato, tá bom? Pra ficar um pouquinho gratinado por cima, tá bom? Dá aquela carinha bronzeada, né? É, vamos lá começar com as batatas, tá bom? Então, aqui eu arrumo, feito um lençolzinho no fundo. Não passou nada? Nada, nada. Pode ir direto na travessa. Porque eu vou jogar depois o molho também de tomate, aí ele vai pegar também a umidade, tá bom? Pra poder não grudar tanto a batata no fundo do refratário. Uma camada de batata. Isso. Vai ser a caminha. É, o máximo que você puder preencher de batata, você preenche. Pode dar até aquela quebradinha. É, pode cortar pra dar bem espaço mesmo. Eu faço tudo isso, no caso. Coloco os espaços que estão faltando e dá uma quebradinha, como a Mica falou, pra preencher todos os espaços. Pode ficar à vontade, porque a gente sabe que na casa a gente faz isso mesmo, dá aquela quebradinha pra preencher. Então, feito isso, aí agora eu vou arrumando as almôndegas também, na medida do espaço do refratário, tá? Então, eu coloco aqui e faço uma casinha. Ah, eu pensei que você ia colocar só ao redor. Você coloca ao redor da almôndega e não do refratário. Olha só, gente, tá vendo? Faz uma proteção ali, um muro pra almôndega. Por isso que ela não precisa de farinha de trigo, por isso que ela não vai desmanchar na travessa. Exatamente. Falando que, às vezes, a gente lê a receita escrita e aí a gente vai na casa da gente e não dá certo. Porque a melhor coisa é fazer vendo. Agora você entendeu, né? Tudo tem o pulo do gato. O pulo do gato aqui, justamente, é esse muro de batata. Ele vai impedir que a sua almôndega se desmorone. E até na hora de servir, fica mais fácil pra você saber ali a divisão, saber onde tem uma almôndega pra cada uma. Isso. Olha como fica bonito. Bem familiar mesmo, né? A Shirley, que pela primeira vez está vindo aqui no magazinho, são 4 horas e 31 minutos. Daqui a pouco eu vou atender ligação. Quem sabe você não leva 50 reais pra casa, hein? E aí a Shirley que inventou essa forma de colocar as almôndegas no forno, de preparar as almôndegas no forno, que é diferente. Isso é legal, porque cada pessoa tem o seu jeito, né? É uma maneira, né? Seu truquezinho em casa. E quando a gente consegue fazer um truque que vocês usam na casa de vocês pra cá, é muito legal pra compartilhar. Como eu trouxe aqui a carne já temperadinha, né? A gente coloca de acordo com o tamanho do refratário, tá bom? Tá bom. Então aqui nesse caso eu vou colocar o molho de tomate, exatamente pra mergulhar aquela batatinha lá no fundo. Aí dá aquela temperada também, né? É. Acaba agregando o sabor aí dos temperos do molho de tomate. Agregando mais tempero ainda na carne. E outra coisa que eu acho legal quando você faz isso, é que eu, por exemplo, eu acho que quando leva só o molho branco, às vezes fica meio sem graça, né? É, o sabor da carne é esse tempero mesmo. Não é? E aí quando você mistura com um pouco de molho de tomate o molho branco, eu acho que já fica com cara de mais gostoso, de mais tempero. É verdade. É isso que eu tenho preconceito com o molho branco, às vezes. Ah, e se você provar, ficou muito bom isso daí, viu? Muito bom, né? Porque a gente faz na hora, né? E até por causa do queijo ralado. Ficou saboroso. O queijo ralado já dá um sabor diferente. Ficou saboroso. Deixa eu tirar essa almohada aqui, que não vai usar daqui. Quer que eu coloque a panela aí perto pra você? Melhor, né? Isso, por favor. Vou colocar aqui do seu lado. Esse daqui eu já usei, é? Aqui já. Aí aqui a gente coloca, distribuindo o molho também que der pra cobrir o refratário, tá bom? Uhum. E agora se derrame nessa imagem, você que tá em casa, gente, dá pra fazer pro jantar. É. Fazer pra janta de hoje, dá não? Fazer um prato especial. Carne moída, os temperinhos que você tem em casa, umas batatinhas. A gente sempre tem um pouquinho de prêmio de leite na geladeira. Eu adoro inventar prato, sabia? É? E você divide com as pessoas também? Eu gosto, eu amo. As pessoas que me conhecem, de vez em quando ligam pra mim assim, tem alguma coisa gostosa aí? E aí vem aqui, hoje tem, hoje tem. Eu comentei até com a pessoa que foi comer no sábado em casa, que é meu filhotinho, né? Aí eu disse assim, hoje... Ah, seu filhote não mora com você? É, ele não mora comigo. Ele tá mais dedicado aos estudos, então assim, tá muito focado pra se preparar pra mini vestibular. Ah, ele vai fazer vestibular? Fez ENEM não? Não, ainda não. Não? Porque não conseguiu, né, devido à idade, não se inscreveu ainda, né? É, no ENEM é legal, porque é uma oportunidade da pessoa conquistar a vaga. Mas já tá certinho, ele se inscreveu. Ah. Aí aqui, eu vou precisar de uma faca, só pra mim cortar o tamanho certo do queijo, né? Cortar um pouquinho o queijo? Tá bom. Pode ser uma faca de servir mesmo? Tem uma que é mais afiadinha aqui, ó. Não precisa ser de... Pronto. Eu gosto de cortar no tamanho do refratário. Ah, você vai dar a forma arredondada do refratário. Olha só que dica legal também, gente. Olha o que ela fez. Ela cortou ali e aí já deu a forma, já fica mais bonitinho na hora de montar. Menina, eu gostei disso aí. Olha, já ficou arredondado como o refratário, já fica mais fácil. Aí só preenche o meio. Isso. Vai, vai... E a sobrinha, com certeza a gente dá um jeitinho em casa, né? Nem se preocupe, né? A sobrinha a gente faz sanduíche, mistura, põe no pâté. E aí por cima... Aí a gente põe aqui um queijinho ralado pra gratinar. E vai pro forno. A gente coloca mais ou menos uns 20 minutos pra assar bem, né? Gratinar. Até porque... É pra ficar no ponto de gratinar. Até porque a carne tá crua, né? É, tá crua. Então ela precisa... Você tá com a luva, quer que eu coloque? É. Você tá com a luva pra não derreter. Vamos pro forno, daqui a pouco eu mostro como é que ficou isso aqui, tá? Agora eu vou te passar os ingredientes pra você anotar tudo aí pra preparar na sua casa. E se você fizer, já sabe, manda foto pra gente. Almúndega de forno. Você vai precisar de meio quilo de carne moída. Vai precisar também de seis batatas, um tomate, um pimentão, uma cebola, um orégano. Um orégano que eu digo é um pouco de orégano, tá? Dois dentes de alho, sal, cominho se você gostar, uma colher de sopa de azeite, meia xícara de chá de extrato de tomate. E pra preparar aquele molho branco que ela fez ali na panela, você vai precisar de uma colher de sopa de amido de milho, uma caixa de creme de leite, duas colheres de sopa de leite em pó, uma colher de sopa de queijo ralado, uma colher de sopa de margarina, 100 gramas de queijo mussarela, ok? Só isso que você vai precisar. Vou pegar aqui o nosso prato, que já está prontinho aqui. E eu acho, olha que lindo, você fez uma coisa, ficou super bonita. Aqui você fez com o quê? Pimentão e tomate, essa florzinha? Ficou linda. É, pimentão e tomate. Colocar aqui um pouquinho e aí você escolhe com o que você prefere cortar pra colocar aqui. Coisa que pode ser? Pode ser, que eu sei que pode ser. Então vamos lá. Vamos lá. O nosso aqui, ele ficou frio, porque, claro, o ar-condicionado do estúdio pra manter os nossos equipamentos, ele é bem forte. Mas daqui a pouco eu vou mostrar como é que sai aquele do forno, viu? Quer o apoio? Uma jantinha. Uma jantinha. Olha como ficou lindo, gente, a florzinha que ela fez de tomate e a folha da florzinha ela fez com pimentão. Vou virar aqui só pro pessoal ver aqui. Olha que linda essa florzinha, tá vendo? Tudo é detalhe, né? Esse carinho que a gente coloca a mais na receita da gente, na comida da gente, faz toda a diferença. Você pode ter certeza. Você aí na sua casa, pra sua família, você que faz pra vender. Isso com certeza, gente, dá um toque especial e agrega valor ao seu produto. Olha, vou cortar aqui. A gente tá com a casquinha mais dura por causa do queijo. Aí você consegue ver, ó, a batata. Ai, meu Deus, eu quero um pedaço de cada um. Almôndega. E os temperinhos dentro da almôndega, a gente consegue ver aqui também, ó. O tomate. Deixa eu pegar um pedacinho da batata também. Oxe, tô pegando um pedaço enorme, mulher. Hummm. Nossa, que roleta. Não é que um pedaço desse pedaço leve assim que ele tá gorduroso, não? Ai, delícia. Ai, delícia. Ai, delícia. Ai, delícia. Bem, gaios. Patata, carne. Gente, essa história de não colocar nem ovo. Olha só como dá pra ver aqui as verdurinhas no meio, tá vendo? Desmancha. Desmancha a carne. Desmancha. E essa carne moída fica leve demais porque não levou ovo, farinha de trigo, nada disso. O vermelhinho que você tá vendo é do tomate. Fala pra gente o que a gente vai preparar daqui a pouco. Ah, daqui a pouquinho a gente vai ter agora uma delícia gelada de abacaxi. Gente, dá uma olhada. Abacaxi tá barato ainda. É uma fruta tropical, né? Bem fácil de encontrar em Manaus. E aí a gente vai preparar essa delícia daqui a pouco. E o que é legal? Gelatina, que é barato. Vai usar também ali o abacaxi, que é barato. Ou seja, você vai preparar uma receita que é linda de se ver, deliciosa de provar, né? E por um custo mais baixinho. Quem é que não quer, né? Eu adoro isso aí. Eu adoro receita assim, que vocês conseguem fazer na casa de vocês, sem precisar de dia especial. Sem esperar lá o final do mês, o dia do pagamento, não, porque os ingredientes... Podem estar por ali ou estão mais baratos. Agora, a gente vai falar pra você de novidade. Você já conhece o novo lançamento da Fogaz? Olha, chegou a nova botija Fogaz, com capacidade pra 10 quilos. É isso mesmo. E você encontra a botija de 10 quilos nas revendas autorizadas de Fogaz ou pelo app Fogaz. Você recebe em casa, rapidamente, viu? Você é de casa. Hum, Mica, não tem o app Fogaz ainda. Se você não tem o app Fogaz instalado no seu celular, então baixe grátis na Google Play ou na App Store, viu? Use o QR Code, que está aqui na tela. E aí, você vai fazer o quê? Você vai baixar completamente grátis. Agora mesmo, viu? Se o seu celular é um modelo mais atual. Tá vendo? Tá bem aqui, ó. Aqui desse lado. Opa, opa. Estou apontando, né? Pro outro lado. Tá vendo aqui? Você vai pegar e encostar o seu celular aqui, usando a câmera do seu celular. Tá bom? Pra tirar uma foto desse código, que é o QR Code. Tá bom? É simples e bem prático. Num modelo mais antigo, que usa um leitor pra esse QR Code, você também vai fazer da mesma forma. Você vai encostar aqui e aí pronto. Você já baixa simples e prático pro seu celular. A botija de 10 quilos, ela tem um ótimo custo, benefício. Por quê? 10 quilos é aquela quantidade considerada ideal pra atender o consumo médio das famílias brasileiras. É isso mesmo. Então, na hora da compra, você pode fazer a troca com todos os tamanhos de botija de uso doméstico de qualquer marca. Ou seja, é o momento de você mudar pra essa botija, viu? No App Fogás, você já sabe. Você pesquisa os preços das botijas antes de comprar e escolhe como você quer pagar. Engenheiro ou pede pro entregador levar a maquineta até você e aí você paga no cartão. Débito, crédito, como você quiser. A nova botija de 10 quilos fogais é o tamanho ideal para a sua família. Então, aproveita. Vem pra cá, que eu vou sentar, porque eu quero falar com você sobre questão de dinheiro. Como é que tá a situação aí na sua casa? Mês de novembro começou. Tem muita gente que tá, assim, desempregada desde o início do ano, procurando uma opção de emprego. Foi atrás, não encontrou? Pois eu vou te dar agora uma opção de renda. Uma opção de renda, Micael, é pra você ganhar o seu dinheirinho até o Natal. Basta saber que é um pouco de criatividade. E o mínimo ali de você ter com as mãos, assim, sabe? Você ter um pouco de habilidade com as mãos, é isso mesmo. Você sabia que fazer bonecos de feltro pode ser uma ótima opção pra você ganhar dinheiro? É preciso criatividade, força de vontade. E aí, você pode começar aí nessa área que vem rendendo dinheiro pra muita gente, que é a área de artesanato. Foi o que a artesã Lysenir fez. E olha, valeu a pena. Dá uma olhada nessa história. Empreendedorismo através da criatividade. Os bonecos inspirados em pessoas têm trazido fonte de renda para Lysenir. Um serviço feito com muita dedicação. Eu sempre digo que você tem que ter amor pelo que faz. E se você não tiver amor, a peça não sai do jeito que você quer, entendeu? Então, cada peça que eu entrego, as pessoas me ligam, dizem que amaram, que ficou lindo, entendeu? Ficou parecido. Então, eu agora, eu resolvi só aderir pra esse lado, entendeu? Fazer os feltro, aí eu tenho encomenda, eu pego, faço, cumpro tudinho direitinho. Faço um bom trabalho. Cada boneco custa a partir de 40 reais e traz características físicas ou do estilo da pessoa. Quem não gosta de ser representado? Lysenir consegue colocar os detalhes nas criações. E para confeccionar os bonecos, ela dá o passo a passo. Vamos aos materiais. Feltro, agulha, linha, tesoura, enchimento, caneta mágica encontrada em armarinhos, base de acrílico, cola, pistola de cola quente e acessórios para enfeitar. Primeiro passo, você pega o feltro, põe o desenho do que você quer fazer de uma boneca, no caso, como essa aqui. Aí coloca, desenha, corta, corta o feltro e aí você começa a costurar, né? Começou a costurar, deixa sempre um espaço para você encher as peças. Todas as peças são... Porque aqui nessa bonequinha, olha, eu colo o braço, a perninha já é junto, porque o corpo já é junto. Só que você vai fazer aqui a cabeça, ela é toda colada com cola quente, ó. Então primeiro faz aqui o bracinho, deixa o espaço. E o espacinho, olha, eu costurei aqui já, eu vou encher aqui para vocês verem como é que eu encho. Eu uso sempre um pauzinho, olha, um espeto de churrasco, pode ser. Aí eu coloco assim o meu enchimento, ó. Ponho aqui assim, devagarzinho. Porque se não for feito, pode furar a peça, entendeu? Tem que fazer devagarzinho. Aí, ó, eu pego aqui, olha, ajeito aqui a minha peça e faço isso. O pontinho, esse pontinho aqui, o ponto caseado, esse é o nome. Tá aqui, ó. Bem na pontinha, a unha da gente já faz a marcação, ó. Para não sair aquele ponto feio. Tá aqui, ó. Fendei. Aí uma coisa que eu aprendi a fazer trabalhando com feltro. Para não ficar a ponta da linha, o que que eu faço? Ajeito aqui meu bracinho, porque aqui, às vezes, vai uma manguinha de um vestido, alguma coisa. Mas esse não vai. Eu pego, terminei, eu arrematei aqui, né. Aí eu já meto a agulha aqui, ó. Eu meto a agulha aqui dentro, olha. Aí eu faço isso aqui. Não puxo para não marcar. Aí eu pego de novo, ó. Venho para cá. Qualquer coisa, você pode fazer, mas com tanto que o teu acabamento vai ficar aqui dentro, ó. Eu vou agora... Aí eu puxo aqui um pouquinho só. Tá aqui, cortei. Pronto. Entendeu? Não fica a ponta da linha. É isso. Entendeu? O que mais? Depois cola no corpinho da boneca. Depois eu vou pegar e vou colar, assim, olha. Se tiver uma manguinha, eu vou fazer a manguinha. Coloco a manguinha, ajeito tudinho. Faz uma bolinha, que é para poder fazer essa manguinha assim. Aí já pego e cola aqui, ó. Mas eu só colo depois, que ela está com a roupinha. Que ela... Eu sempre faço elas de calcinha, olha. Faz a calcinha. E aí faz todo o acabamento aqui. Coloca as pérolas, coloca o sapatinho, tudinho. Por último, você cola o braço. Porque quando tu termina aqui o corpo, tu vem aqui para a cabeça, né. Aqui dentro, eu ponho um pauzinho que é para ela ficar durinha. Aí você vem para a cabeça, coloca a cabeça, tudinho. E você cola com cola quente. Mas aí, antes disso, você já tem feito o olho e a boquinha. Por último, coloca o lacinho. Uma tiara. Aqui, coloca aqui, olha. Aí coloca a base, a pérola do lacinho e o brinquinho dela. Aí está pronta. Aí está pronta a sua bonequinha. Só é correr para o abraço. A artesã iniciou nesse ramo, se inspirando em datas comemorativas. Hoje, se dedica apenas na confecção de bonecos. Está em busca de tratamento para um problema nos nervos da perna. Apesar das dificuldades, não deixa de trabalhar. Toda essa mão de obra depende exclusivamente da criatividade da dona Linessi. Mas ela também conta com ajuda e apoio de outras duas pessoas. A amiga e com a filha, a Duda. Se todo esse trabalho já fica bom com apenas a Linessi, imagina com toda essa equipe. Lembra da Cris Cake? Foi a grande incentivadora. Levou o trabalho da amiga para a produção conhecer. Então quer dizer que você levou os bonecos lá para o programa. E aí as apresentadoras gostaram bastante, né? Ficou, ficou apaixonada pela mascote dela. E eu fiquei muito feliz com o resultado, né? Porque eu ia levar só para o Adriano. E eu tive a ideia, Linessi faz da Nath e da Mica, né? E quando ela fez, que ela me entregou com a roupa idêntica delas. Eu achei, nossa, achei maravilhosa. Mas fiquei assim, surpresa, né? Com o resultado. E aí foi quando eles fizeram o story para ela, né? Só que a gente não sabia o Instagram dela. E me marcaram para poder encontrar ela. E eu indiquei, falei, Adriano, coloca ali nesse, né, Maciel? Ele posta no teu e já marca ela. Eu marquei, só foi sucesso. No outro dia eu acordei, Cris, tu não acredita? A TV Cris Cake me ligou e eles vão fazer uma entrevista comigo. Eu fiquei muito feliz porque ela merece. O trabalho cresceu e foi para a internet. Rede social precisa de manutenção. Essa parte fica com a Duda. Antes disso tudo, ela só tinha 94 seguidores por aí. Aí depois que apareceu os bonecos na TV que divulgaram ela, que descobriram ela, cresceu mais. Agora tem 514, está crescendo mais e mais. E ela nem usava. Só que aí eu encorajava ela porque eu vivo no Instagram. Aí eu via que as pessoas cresciam com as redes sociais. Aí eu encorajei ela, ela não quis ainda. Aí a Cris apareceu na nossa vida e nós dois encorajamos ela. Aí a gente conseguiu encorajar ela. E agora está aqui o Instagram, está crescendo mais e mais. E está chegando muito mais mensagem, muito mais encomenda. Todo dia tem pedido? Tem, muito. Aí quando chega, eu não estou em casa, eu estou na escola. Eu chego em casa e ela, calma, pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu não sei mexer. Tem encomenda nova, anota aqui e me ajuda. Aí eu ajudo ela. Tá vendo só? Não é qualquer boneco de feltro, não. Ela faz de acordo com a pessoa. E aí você consegue fazer, sabe o quê? Consegue eternizar a sua criança na idade que ela está. Às vezes você também. Olha, esse daqui é o Adriano. O Adriano é o nosso produtor aqui. Aí você percebe os detalhes? Olha só. A bochechinha, o cabelinho. Vou já mostrar o Adriano, vem pra cá. Olha, tem o intercom aqui e aqui tem, inclusive, a caixinha do equipamento que ele usa quando ele está aqui no estúdio para poder se comunicar com a diretora. Tem o sapatinho e eu achei incrível porque hoje, inclusive, o Adriano está com o sapatinho nessa cor. Olha, está aqui o Adriano. Consegue chegar lá? Quer que eu cheguei lá perto dele? Olha, eu vou comparar aqui. Gente, vem pra cá. Olha, o bonequinho está mais magro? Está não. Olha, gente, que lindo. Está vendo? O sapato é o mesmo. Mostra um pouquinho o sapato. Olha só, sapato cinza, porque ele gosta de vir de sapato cinza. Calça preta, igual ele vem toda vez. O intercom, aponta aí pro teu intercom. A caixinha do intercom está aí. Olha só. Ela, com certeza, prestou atenção nesses detalhes e fez o intercom. E olha aqui a comunicação do Adriano aqui, gente. Olha só. Está vendo como ela pensa em todos os detalhes? Esse é o seu, né, Adriano? Está aí o crachá da TV Crítica. Pode levar o seu bonequinho, viu? Olha, eu também ganhei um bonequinho desse. Só que eu estava mais loira. Lembra quando eu fiz o cabelo que eu fiquei loirona, né? Então, pronto. Eu estava loirona. Dá uma olhada, gente. A gente vai... Olha só. Aí ela fez com o cabelo amarelinho. E olha o detalhe da roupa, da camisa, da saia com a barra e ainda com uma frigideirinha na mão. Igual essa foto que eu tenho postada no meu Instagram. Linesi, inclusive o Instagram dela está aparecendo aí, ó. Linesi com Y.Maciel. Muito obrigada. E que bom que esse trabalho que você está fazendo, está fazendo, assim, maravilhas pelas pessoas que são presenteadas com esse tipo de lembrança. E com certeza para você também, você está se curando, curando o seu coração e curando o coração de muita gente. Porque quem que não se alegra, gente, de receber uma lembrança como essa? Você mesmo retratado ali, não é? Eu vou contar um segredo para vocês. A minha bonequinha não está mais comigo, Linesi. Eu até gravei e marquei a Linesi. Foi para o meu fã clube, né? Porque passei para eles para caso eles queiram ali sortear ou ficar com eles como símbolo. Então passei para eles. Minha bonequinha não está mais comigo, mas com certeza está muito bem guardada, viu? Bom, sorte dela. E você de casa já viu a dica, né? Quer ganhar um dinheirinho? Basta um pouco de criatividade. Que até um trabalho como esse, boneco de filtro, que tem tanta gente fazendo, você pode, assim, fazer o seu diferencial, dar o seu diferencial, cobrar por isso, que vai ter com certeza mercado quando você vem com criatividade. E agora? Agora, minha diretora está na hora de dar prêmio para o pessoal de casa? Pode? Pode? Ah, vamos ler o recadinho do pessoal do Facebook? Então vem para cá. Vem para cá. Daqui a pouco, então, 50 reais para você, viu? Estou tentando convencer a diretora a gente dar logo esses 50 reais. Mas é bom que você vai se preparando aí. Vamos ler o pessoal do Facebook? Isabela Rodrigues. Linda, Mica. Te assisto todos os dias. Não perco. Cachoeirinha. Beijo, pessoal da Cachoeirinha. Raíza Saraiva. Parabéns. Linda, você é top. Continue com essas receitas maravilhosas. Amo. Beijo para você, Raíza. Anélia Silva. Boa tarde, Mica. Um abraço para você. Estou amando o programa. Essas receitas são maravilhosas. Meu Deus. Agora, prepare seu coração, você de casa, porque tem fofura na telinha do magazine. Nubia Santos. Tudo de bom, Mica. Manda um beijo para a minha princesa. Esse sorrisão banguela. É da Yasmin de dois meses. Meu Deus. Muito beijo e muito cheiro para essa neném, viu? Marciele Alves Costa. Linda, Mica. Acompanhe todos os dias as receitas, faço esfirra que eu aprendi no magazine vendo. Olha, manda foto dessas esfirras que você está fazendo aí na sua casa ganhando dinheiro, viu? Porque eu me interessei muito por elas. É legal isso, não é? A pessoa aproveita. Está assistindo televisão, não tem nada para fazer? Tem. Está aprendendo alguma coisa? Se você souber pegar o recado, você já começa a ganhar seu dinheiro. Zuila Gomes, manda um beijo para o meu filho, que é o Enzo Gabriel. Olha a pose do Enzo. Olha essa pose, gente, assim, ó. Amei, viu, Enzo? Beijo para você. Beijão da tia. James da Silva, parabéns, Mica. Você é cheia de brilho. Deus abençoe a sua família, sua vida, família e trabalho, tá? Um abraço. Beijo, gente. Obrigada por esse carinho. Amém, viu? Edinho Castro, você está linda. Muito elegante, Mica. Uma gata. Olha, Edinho. Angélica Benício, boa tarde, Mica. Manda beijos para os meus filhos. Nicolas e Gabriel. Gente, tem cara de levar, tem não? Essa turma aqui tem cara de que é pronta. De que não para quieto, não. Que bom que são companheiros, estão abraçadinhos. Antônia Ribeiro, boa tarde, linda. Vanderlize Farah, boa tarde, Mica. Você é... Aí tem tantos zeros que deve ser um milhão. Vou ler assim. Seja sempre... Essa pessoa deve ser maravilhosa. E você, quando está no programa, tudo fica lindo. Muito obrigada pela companhia, Vanderlize. Simária Araújo, boa tarde, Mica. Sucesso. E aí eu peço às vezes. A pessoa diz, eu estou assistindo. Eu digo, ah, é? Então manda a foto. Deixa eu ver se está assistindo mesmo. A Simária mandou a foto. Olha ali. Ligadinha, assistindo o Magazine nesse início de novembro, segunda-feira. Aurineia Paixão Ferreira, boa tarde. Assiste o Magazine todos os dias. Sucesso, que Deus te proteja. Amém. Agradeço muito a oração de vocês. Rai Trindade, amo esse programa, assisto todas as tardes. Angelina Pantoja, sucesso nesta caminhada. Que Deus abençoe você. Sempre linda. Beijos, Angelina, para você também. Valdiné Oliveira, parabéns, Mica. Sucesso profissional. Deus abençoe. Amém. Deise Figueiredo, parabéns, Mica. Um belo programa hoje. Wanderson Penha, eu admiro muito você, Mica. Na verdade, eu te adoro muito. Wanderson, eu que adoro todo esse carinho. E aí vocês já sabem, é o Magazine TV A Crítica. É o Facebook nosso, tá bom? E aí você pode colocar ali suas mensagens, que a tarde a gente dá uma puxada nelas e lê aqui, tá? Quero agradecer aí o carinho, com certeza, de todo mundo que acompanha o Magazine. Continue mandando sugestões do que vocês querem ver por aqui. Agora, eu vou ali para a cozinha. São 4 horas e 56 minutos para tomar uma aguinha. Sabe por quê? Porque a gente vai para um intervalo. Mas no próximo bloco, a gente traz a receita dessa sobremesa de abacaxi, que está maravilhosa. E eu estou doida para provar. Juro para você, eu nunca provei receita de abacaxi gelada, sendo preparada dessa forma aí. Então, eu estou doida para saber o sabor que está nisso daí, que inclusive eu estou enxergando os pedacinhos de abacaxi ali dentro. É daqui a pouco, é logo depois do intervalo e tem prêmio para você também. Então, não sai daí não, que eu estou te esperando.